Então... E você tem que pagar pra participar dessa parada? Tem. Mas pra ela é vantagem. É vantagem, porque pra você sacar a capa da Sexy é 30 mil. E outra, ela ganha visualização e vende mais o conteúdo. Sim, é. Tem esse negócio do conteúdo também, que é bem bacana. Mas é. É um reality que não é de graça. É um investimento. É um investimento. Mas assim, o Nelson Miranda, que é o diretor, ele é o fotógrafo da Sexy, o Nelson Miranda, ele é maravilhoso. Então, tipo, o ensaio dele não tem pra ninguém, gente. É o melhor ensaio, assim. Não tem como. Top. Você também foi, né? Eu saí pela Daimon. Quem fez o ensaio? Era uma mulher. Era uma mulher, mas o diretor era gay. O maquiador era gay. Mas você fez um, tipo, exposto, mas sensual mesmo? Não, só sensual. Mas é uma revista. É da Viviane Bordini. Ela foi capa da Sexy... Da Sexy, não. Da Playboy três vezes ou quatro. A mulher é? Eu te mostrei, não te mostrei? É louco. E é isso aí, aí... Ah, o reality... O reality, ele foi gravado e depois foi passando. Mas ele tá no site da Sexy. Ah, foi gravado... Mas depois de quanto tempo que gravou, que soltou? Depois de quinze dias. Ah, então foi recente. Foi. Ah, não era tipo ao vivo, não? Não, é um reality roteirizado. É, não tinha aquela votação na sala? Tinha votação. Tinha? Foi live, ao vivo. Teve muita interação. Tudo ao vivo? Sim, teve muita interação. A live foi ao vivo. Você ganhou bastante seguidor depois desse reality? Quando eu entrei... Eu perdi uma conta, né? Porque eu só rende para dar conta. Gente, hoje eu já perdi oito contas no Instagram. Quando eu tô com um negócio de seguidor ali... Bombando. O Instagram já falou, não gosto de você. Não gosto do que você posta. Mas agora que você tá aparecendo mais, você ganha um verificado aí, é mais seguro. Você sabe, né? Eu perdi minha conta verificada. Sério? Com 130... O que, por conta dos conteúdos que você posta o Instagram derruba? O Instagram tem um boot, né? Que ele reconhece sua fuça lá. Então, Zé, ele já conhece sua fuça. Eu sei que você vai aprontar... Então, eu já vou te mandar embora do rolê. Já vou te mandar embora do rolê. Tipo isso. Não conseguiu mais... Eu não consegui mais a verificação. Caramba, mano. Que item. Então, infelizmente, o Instagram tem muito preconceito com a gente que trabalha com conteúdo erótico. Agora é engraçado, né? Mas eu acho que deu o Instagram brasileiro. Sim, porque você já viu o Instagram da gringa? Como que as meninas postam foto pelada e não dá nada. Vai eu fazer isso. É Brasil, gente. O país como... Eu pensei em postar Instagram e já derrubou stories, meu. Ah, derruba por dia também stories. Derruba stories. É... Post. Tem postagem, tipo, antiga. Tipo assim, ah, de um mês atrás. Esses dias caiu. Eu falei, oxe, que loucura. Aí eu fui reportar que não tinha nada demais. Aí eles devolveram a foto. É loucura. É loucura. Mas é a boot que eles têm. Já reconhece. Como eu perdi muita conta, eu acho que vou começar a colocar a foto de boneco, sabe? No perfil. Pra não reconhecer. Não sou eu. Não sou eu. Não era eu. Deixa eu te falar. Eu vi uma polêmica hoje de um vídeo, né? Que tá rolando na net. Se você vai sair com o mano e tal, quem paga o jantar, você ou o mano? Gente, é mais fácil eu pagar. Mas peraí. O mano no trampo dela ou não? Na vida pessoal? Na vida pessoal? Na vida pessoal. Ah, tá. Então, eu já paguei muito coisa pra homem. Eu sou uma pessoa que eu não... Nossa, eu odeio depender dos outros. Que tem menino falando assim, só sai com você se você pagar minha Uber, se você pagar minha jantar, se você fizer isso. Eu não consigo direto. Vai na vida, eu já paguei motel, já paguei a janta, já paguei viagem, já paguei rolê. Então, você é aquela mina que corre junto quando você tá com o cara, né? Na verdade, a gente aproveita de mim, né? A maioria. A maioria, porque eu sou muito boa. Há um tempo atrás, eu chamei o boy pra ir em casa. Ele, tá bom. Aí, ele falou, chama Uber pra mim? Eu falei, chamo, claro. Peguei meu celular bonitinho, chamei Uber. Deu 40 reais. Aí, ele, tem como você pagar pra mim? E depois eu te dou o dinheiro. Eu falei, pô, porque ele pariu? Tá vendo por que não dá pra dar de graça? A mim, tu me comenta que é que eu pago o Uber. Gente, vai dar de graça, o cara vai... É igual o Fê, você dá uma chance pro Fê. Ele, ele acha como se fosse...